Olá Mundo, hoje vamos analisar Sonic the Fighters, a versão presente neste Sonic Gems Collection. Sonic the Fighters, ou Sonic Championship, como era conhecido na Europa, foi lançado em 1996 para Arcada. E pelo nome já podes perceber que é um jogo de luta. Utiliza uma mecânica muito parecida aos jogos da série Virtua Fighter, tendo um botão para dar murros, outro para pontapés e um terceiro para bloquear ataques. E mais ações podem ser feitas através de combinações, como é o caso dos lances. E até os sons de seleção nos menus são os mesmos. Uma das particularidades deste jogo é que para bloquear é preciso ter barreiras, mas estas podem ser quebradas, por isso há que saber quando as usar. Ou não as usar de um todo para quem defende que um forte ataque é a melhor defesa. O número de personagens que podemos selecionar é agradável, sendo que temos 8 à escolha. No entanto, são todos muito similares e por vezes parecem ser o mesmo, mas com um visual diferente, salvo raras exceções. Quem já jogou Virtua Fighter vai notar muitas similaridades com os tipos de ataques e movimentos. Um dos seus pontos mais fortes é definitivamente a banda sonora. As escolhas musicais para este jogo estão no ponto certo, sendo bem ritmadas e fortes. O ideal para um jogo de porrada entre criaturas fofinhas e coloridas. Mas a dificuldade neste jogo vai aumentando com cada oponente a adicionar novas técnicas, como bloquear e recuperar rapidamente dos nossos ataques. Até que depois dá um salto enorme e fica bem mais difícil do que seria de esperar. De qualquer das formas, o que mais vais fazer é carregar nos botões à pá-poceca, ver o que é que funciona. Mas deixa lá, o jogo é o maior culpado disso. No que toca à longevidade, deixa muito a desejar. Tem apenas um total de 10 níveis. Mesmo utilizando uns 8 continuas, este jogo é facilmente vencido em menos de 20 minutos e não recebemos grande coisa, a não ser uma explosão satisfatória e um deslizar vertical dos grêmios. Os gráficos até nem são os piores para a altura, mas também não são nada bonitos de olhar. Não aquecem nem arrefecem, basicamente. Ah, é uma coisa gira. É que quando vences um oponente, ganhas uma esmeralda do caos, estás a ver? Pronto, agora, tu ao todo recebes 8 esmeraldas. Não era suposto haver só 7? Bem, que se lixe a continuidade, não é como se um jogo de pancadaria do Sonic fosse canon. Nem sei sequer como isso foi aceito da forma que foi, com rings e tudo tal qual UFC. Aproximamos-nos do fim de mais uma análise que durou quase tanto tempo quanto o jogo em questão nos oferece. Por si só, é um jogo que não existe para consola alguma, tendo sido prevista uma versão para Sega Saturn, mas que acabou por ser cancelada. Sonic the Fighters tem visto reedição atrás de reedição em compilações deste género e já chegou a receber conteúdo adicional na forma de novas personagens jogáveis como o tão adorado por todos, Big the Cat. Dá para ocupar tempo de matar a tia fada, especialmente se estiveres acompanhado. Por hoje é tudo, vei-nos no próximo vídeo. Até lá, fica bem e joga muito. Tchau, mundo! Bem, que se lixe a conit... A conitidade? Mas que acabou por ser conselada? Eu sou o Bob, treinador! Eu sou o Bob... Vá, moços, que o janteiro hoje é crocodilo assado! Assado na panela, está bem.